Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com minhas convidadas especiais. Vem pra cá, gente! No vídeo de hoje, a gente vai fazer fotos criativas. A gente vai fazer um sorteio, pra todo mundo parecer. A gente vai fazer um sorteio, vai tirar o papel de um local, que nós estamos numa chacra, inclusive, muito bonita. Nós vamos tirar uma foto do local e também uma característica que a gente vai colocar na foto. Tipo, se for uma flor, se for uma xícara, então tem dois papeizinhos. Deixa eu virar a câmera. Aqui, ó, nossos papeizinhos. A gente escreveu no guardanapo, porque era o que tinha aqui, né? E a gente vai fazer o sorteio. Quem que vai começar fazendo o sorteio? A Isabelle, que é aniversário antes da... Vai fazer 15 anos, né? Parabéns, Isabelle! Então, a Isabelle vai tirar dela. E eu só vou fazer foto. Banqueta! Nossa, adorei! Banqueta com... Sombrinhas! Muito bom! Olha só, a gente vai ter que vir nesse cenário aqui, que tem os guarda-chuvinhas, as sombrinhas penduradinhas. E vai ter que trazer uma banqueta. Vamos para a próxima foto agora. Quem que tira? Vivi! Oi! Pode tirar. Mostra. Flor. Tem as florzinhas aí. E ponte. Com flores na ponte. Ah, que sonho! Mas tem que ser pra lá. Será lá não tem sombra? Quer aqui pra mais uma foto? Quer. Agora vamos para a nossa próxima foto. Ó! Drinque! Drinque! Bebe! Eu vou fazer nem gosto, né? Olha! Lago! Eu vou fazer um verde. Drinque com lago de fundo. Eu vou fazer um verde, porque daí com o lino. Agora eu vou fazer... Mudamos de fotógrafo. Fotógrafo. É, Luiz. Tá bom. Onde é? Aqui. É, pode ser. Aí, amor, você demora demais pra tirar foto. Vai apertando, depois você vê. Mas é que você... Mas são três as quatro? Sim! Ah, peraí. E esse foi o nosso resultado. E esse foi o nosso resultado.